Fala aí pessoal, Cinema na Clou é sempre um programa bacana demais e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre três filmes que valem a sua atenção. Hoje o Supercine apresenta 50 tons de liberdade. Olha, é difícil escolher um adjetivo só para falar desse sucesso. Podia ser potente, arrebatador, mas eu vou escolher um. Sensual. Vê e depois me conta se eu escolhi bem. Vamos para o quarto de jogos. Amanhã é dia de temperatura máximo com uma história clássica, a lenda de Tarzan. Cenas impressionantes na selva e a Margot Robbie que faz a Barbie nos cinemas brilhando como um Jane, lembra? Minha em Tarzan, você é Jane. Uma aventura daquelas no Domingo da Clou. Enquanto segunda chegar, a tela quente quebra tudo com John Wick 3 Parabellum. É o Keanu Reeves num filmaço de ação e o personagem dele tem que lutar pela própria vida contra um monte de criminosos, não cabe nem aqui nos dedos das mãos. Gente, cinema é bom demais, né? Agora cinema na Glo é melhor ainda. Curtam muito, beijo e fui!